Fala pessoal, tudo bem? Quero trazer hoje uma dica de double stop pra vocês. Double stop nada mais é do que a técnica muito utilizada no blues onde a gente usa duas notas em cordas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem aqui uma clássica frase do blues. E a guitarra faz. O que é isso aqui? Terceiro bemol tentando virar terceiro maior. E aí a gente vai colocar o quinto grau nesta jogada. Onde ficaria essa tria de menor. E a gente vai dar um pequeno rameron neste terceiro bemol que fica aqui na corda sol no terceiro traste para o quarto traste. Se eu quiser dar uma continuação aqui. Outra maneira é a gente trabalhar com sétimo grau. Claro que não é só isso. Double stop a gente pode saltar de corda, por exemplo. Eu estou trabalhando aqui na região do sol maior, então vou continuar aqui. E essa ligadura pode ser não só rameron, mas bend também. Agora fazendo com double stop. O O O Tchau. Agora eu vou dar um exemplo, colocando uma musiquinha aqui, um rockzinho, e aí a gente vai fazer um monte de double stop pra você ir reparando, tá certo? Tchau, tchau. 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 Bom, lembrando que double stop pode ser usado em qualquer tonalidade e qualquer estilo. Você tem o funk. Tchau. 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 Tchau.